Oi amigas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje eu vim resenhar pra vocês um perfume rico, lindo, maravilhoso, sofisticado, que eu comprei no Uruguai. Se você não assistiu esse vídeo, depois você confere aqui em cima na bolotinha, onde eu mostrei pra vocês body splashes e kits maravilhosos que eu comprei por lá, que vinha o body splash, vinha também o sabonete líquido, vinha o perfume no tamanho full size e também o mesmo perfume na versão de bolsa. Então, hoje o que eu vim resenhar pra vocês é esse daqui, ó, é o Carlota Le Parfum, inspirado no perfume Elisa Abe. Então, essa aqui, essa caixinha aqui, essa caixinha que eu tô mostrando pra vocês é tipo um envelope, tá bom? O kit em si, ele vem dentro de uma caixa linda e maravilhosa, que é esta caixona aqui, ó. Olha que lindo isso daqui pra você dar de presente. É uma caixa muito bonita, ela abre assim, ó. E aqui estão os produtos, inclusive o perfume que eu vou resenhar pra vocês. Então, eu vou tirar os itens daqui, eu vou falar um pouquinho sobre tudo que vem dentro da caixa e aí eu falo também do perfume, tá? Então, eu vou tirar tudo daqui de dentro, enquanto eu falo aqui com vocês. Quando eu vi esse kit lindo e maravilhoso lá no Uruguai, pra quem quiser saber, eu comprei na loja Suzy. Se você puder me marcar lá no Instagram da loja Suzy, me marca, porque é muito importante. E aí, quando eu vi esse kit lá, eu não pensei duas vezes e eu comprei. No dia que eu vi, eu não estava com dinheiro pra comprar, então eu tive que esperar uns dias. E aí, eu voltei lá na loja e ainda bem que eu consegui encontrar. Por quê? Porque ainda bem, porque às vezes acontece de você ir lá, você encontrar um produto, gostar, e aí no dia você não pode comprar e você espera uns dias e quando você volta lá, pode ser que não tenha mais o que já aconteceu comigo. Mas ainda bem que quando eu voltei lá, eu encontrei. Então, vamos falar dos itens que vêm nessa caixa linda e maravilhosa. Veio aqui nesse potinho redondinho, muito bonitinho, um talco, que vem também com a esponjinha, tá? Esse talco aqui eu não vou usar, porque eu não sou de usar talco mesmo. Veio também o sabonete líquido, ó, um shower gel, que eu já usei pra tomar banho. Ele faz uma leve espuma, ele, assim, você sente ele gostosinho na pele, sabe? Sente que tá lavando mesmo, só que ele deixa a pele bem levezinha, assim, ó, aquele perfume muito leve, sabe? Ele não é, assim, aquele sabonete líquido muito perfumante, se é que eu posso chamar assim. Ele não é muito perfumado, fala direito, Priscila. Ele não é muito perfumado, tá? Então, depois que eu me enxaguei, me sequei, o cheiro ficou muito fraquinho na minha pele. Mas eu usei ele, eu gostei, vou continuar tomando banho com ele, mas, assim, não é um produto, assim, que, nossa, eu amei, eu gostei, tá? Aí, depois eu usei o hidratante, que é esse daqui, ele é bem fluido, só que o hidratante tem um cheiro diferente do sabonete líquido. O sabonete líquido tem um cheirinho, assim, como é que eu posso dizer pra vocês, um pouquinho mais frutal, tá? E o hidratante tem um cheiro um pouquinho mais adocicado, mais puxado pra um floral. O que eu não gostei muito, eu gostaria que os dois tivessem o mesmo cheiro. Porque como o sabonete líquido não é tão perfumado assim, ou seja, ele não deixou a minha pele tão perfumada, quando eu viesse com o hidratante, ia dar, assim, aquela potencializada, sabe? Tipo, ah, o papel que um não fez, o outro ia fazer. Mas não foi o caso. O hidratante também tem um perfume muito leve, quase que imperceptível. É muito levinho mesmo. Não senti que hidratou a minha pele e o perfume é muito fraco. Então, eu não gostei muito. Aí, veio aqui o perfume de bolsa, que é esse pequenininho que eu testei bastante ele, ó. Podem ver o quanto eu testei. E aí, o perfume no tamanho original é esse vidro lindo, maravilhoso e requintado. Ele é um vidro de 100ml, tá? Vem aqui embaixo. Ele tem 100ml de produto, o que eu amo. Eu gosto de coisa que vem bastante. Ele tá descrito aqui como um eau de toalette e também é made in shine. Tá escrito made in shine, né? Ou seja, ele é feito na China. Não tenho preconceito com produtos da China, porque tem gente que acha que tudo que vem da China é falsificado e não presta. E não é bem assim, gente. A China, ela faz muita réplica, isso a gente sabe. Mas eles também têm muitos produtos de qualidade. Eles têm muitos produtos de originalidade própria, entenderam? Assim como o Brasil fabrica os próprios produtos, a China também faz isso. Então, esse produto aqui, ele tem muita qualidade, tá? Então, eu vou falar do vidro. Vamos falar aqui do perfume em si. Ele é um vidro, assim, bem robusto, muito bonito. É um vidro levemente pesado. A tampa dele é segura, ó. Podem ver que ele não cai com facilidade, mas eu não aconselho pegá-lo pela tampa, tá? Pegue sempre pelo corpinho do vidro mesmo. Vou falar da fragrância desse perfume aqui. Ele tem um cheiro delicioso, muito, muito marcante. Ele vai na vibe do Botica 214 Golden Gardenia da Boticário. Não é o mesmo cheiro, mas quem conhece esse perfume 214 da Boticário sabe como que ele é. Ele é um perfume de presença, é um perfume marcante, é um perfume forte, que exala muito. Onde você estiver usando ele, todas a sua volta vão sentir esse perfume em você. Então, esse perfume faz a mesma coisa, tá? Quais são as notas que esse perfume tem? As notas de topo dele são flor de laranjeira africana, a de coração é o jasmin, de fundo é o mel branco, Patioli, ou ourisa rosa e cedro da Virgínia. Que perfume delicioso, meu Deus do céu! Quando eu passei esse perfume na loja, que eu senti o cheiro. Sabe aquele perfume que na primeira vez, na primeira borrifada, na primeira vez que você usa, você se apaixona? Foi o que aconteceu comigo. Sem saber se ele ia projetar, se ele ia fixar, mesmo assim eu queria comprar. Eu só não comprei no dia, como eu falei pra vocês, porque eu não tinha dinheiro naquele dia. Então, eu fui num outro dia lá e busquei, esse perfume foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ele é um perfume incrível, pensa num perfume incrível, é esse daqui, tá? Então, esse perfume, ele é uma inspiração do perfume Elis Raab. Mas, eu chego a desconfiar que esse perfume é um perfume original Elis Raab, só colocaram esse nome fictício aqui. Parece isso, gente, porque ele é um perfume de muita presença, ele é um perfume de muita qualidade. Mas, ele é uma inspiração, tá? Ele não é o perfume original com esse nome fictício aqui, porque lá na loja eu perguntei e a vendedora me falou que ele é um perfume inspirado no perfume Elis Raab. Mas, ele tem muita qualidade. Eu não conheço o Elis Raab original, pra dizer pra vocês se é igual, se não é. Mas, esse perfume aqui, ó, por ser uma inspiração, ele tem muita qualidade. Ele é um perfumão, é um perfume incrível que eu amei ter conhecido. Amei demais, tá? Agora, eu vou falar pra vocês por quanto tempo esse perfume fixou na minha pele e por quantas horas ele ficou projetando. O perfume é esse aqui, como eu acabei de mostrar pra vocês, ele é uma inspiração do perfume da Elis Raab. Que perfume... Ai, maravilhoso, meu Deus. Mas, vamos lá. Então, esse perfume aqui, ele fixou na minha pele por mais de 5 horas e ele projetou por 3 horas. Parece pouco? Parece. Mas, eu gostei, sabe? Quando o perfume projeta na minha pele por mais de 1 hora, por mais de 2 horas, eu já fico extremamente satisfeita. Eu não gosto de perfumes que eu aplico na minha pele, ele tem aquela explosão de cheiro, aquela explosão de perfume, de projeção. E daí, alguns minutinhos, ele simplesmente some. Já aconteceu, eu dou aplicar perfume na minha pele, ele ficou por 1 hora e sumiu. Cadê o perfume? Parecia que eu não tinha aplicado nada. E olha que não é um perfume que custa barato. É um perfume que custa até mais caro do que esse daqui. Como eu falei pra vocês, nesse daqui eu paguei 100 reais. E ele vem com todos aqueles outros itens que eu mostrei pra vocês. Então, ele projetou por 3 horas. Tô super satisfeita, eu amei. É um perfume que eu fiquei sentindo cheiro. Aonde eu chegava, pessoas que estavam do meu lado sentiam o cheiro. É um perfume que realmente, ele tem muita presença. O que é um perfume de presença? É aquele perfume que, onde você chegar, no ambiente que você entrar, as pessoas que já estão ali, elas vão sentir o seu cheiro. Vão sentir o seu cheiro quando você chegar, quando você passar por perto, quando você sentar ao lado. Foi o caso desse perfume aqui, tá? Eu amei demais, eu tô apaixonada. Eu quero um backup desse perfume. Se eu pudesse, eu teria, assim, uns 5 guardados aqui em casa. Porque eu sei que é um perfume que tem muita qualidade. Agora, eu vou falar pra vocês do perfume Elisaab original. Vou falar aqui pra vocês um pouquinho da história, tá bom? Elisaab, apaixonado por design e arquitetura, sonhou com um frasco de vidro com formas puras que multiplicassem os efeitos da luz, dos brilhos e da transparência. O que é o caso desse vidro aqui, ó. Ele reflete tudo isso que tá escrito aqui na história que eu tô lendo pra vocês. Uma joia de vidro de luz conseguiu refletir com plenitude toda a elegância e a sofisticação sensual. E, realmente, esse perfume, ele é sofisticado e ele é sensualíssimo. Se você usar esse perfume aqui, minha amiga, você vai sensualizar demais. Seu namorado, seu boy, seu ficante, seu peguete, seu crush, seu não sei o que lá. Porque existe tudo isso, né? Ele vai, assim, ó, se apaixonar por esse cheiro. Ele é um perfume muito sensual, é um perfume marcante, é um perfume noturno. Ele exala, ele vai, assim, ó, longe. Sabe o que é um perfume que vai longe? É esse perfume aqui. Maravilhoso. Ele é um perfume oriental, floral, feminino. O perfume original custa muito, mas custa muito caro. Então, eu peguei aqui, eu anotei aqui pra vocês, alguns preços que eu encontrei pela internet. E, depois, eu vou contar pra vocês quanto que eu paguei por essa belezinha aqui, ó. Que isso daqui, ó, é o poder em vidro. Os preços variam, tá? O preço do perfume original varia porque cada loja vende pelo preço que quer, né? Então, o preço mais barato do original, tá? O preço mais barato do original que eu encontrei foi de R$296,00. E o preço mais caro foi de R$916,00. É muito dinheiro pra um perfume. Ele até pode valer isso tudo por ter qualidade e tudo mais. Pode. Mas, se você pode pagar por um perfume inspiração, que vai te entregar fixação, projeção, aquele perfume, assim, apaixonante, um perfume sensualíssimo, uma qualidade extrema, podendo pagar bem mais barato, por que não? Então, e quanto que eu paguei por esse daqui? Eu paguei R$100,00 por essa caixa que veio todos esses produtos dentro. Ou seja, me saiu mais barato ainda porque eu não comprei somente o perfume. Eu comprei o kit todo. Comprei o talco, comprei também o hidratante e o sabonete líquido. Não gostei muito desses outros três, não. Eu gostei mais do perfume. Então, valeu sim o investimento, tá? Valeu demais. Olha que grande economia que eu fiz. Como eu falei, eu não conheço o original. Não conheço, adoraria conhecer. E eu vou até no Uruguai procurar pelo original pra comparar com esse daqui. Mas, mesmo não conhecendo o original, eu amei esse perfume aqui, ó. Ele vai no caminho do Botica 214 Golden Gardenia da Boticário, tá? Se você conhece esse perfume da Boticário, você já pode entender como que é esse daqui. Olha como ele é um pouco escuro, tá vendo? Perfumes que são assim, ó. Eles são muito fortes. E esse perfume, ele é forte. Aí, o que que acontece? O que que predominou na minha pele, no meu olfato? Qual foi a nota que eu mais senti nesse perfume aqui? Como eu falei pra vocês, ele tem aqui de topo a flor de laranjeira africana. Ele tem de coração o jasmin de fundo, ele tem o mel branco, o patchouli, o oriza, a rosa de cedro, a rosa e o cedro de virgínia. Então, assim que eu borrifo esse perfume na minha pele, assim que eu dou a primeira borrifada, tá? É logo na saída dele. Eu sinto a flor de laranjeira africana. Ele tem aquele leve docinho, ao mesmo tempo com cítrico. Depois, ele vai ficando ajasminado. No meio do perfume, na basezinha dele, eu sinto o jasmin, tá? Que é a nota de coração. Então, no meio do perfume, eu sinto o jasmin. E a nota de fundo é o mel branco. E aí, eu sinto o mel. Então, na primeira borrifada, eu sinto a flor de laranjeira africana. Depois que o perfume vai secando, que ele vai dando uma evoluída, eu sinto o jasmin. E lá no finalzinho, lá no fundo, eu sinto o mel. Ele é um perfume doce, cítrico e é adocicado ao mesmo tempo. Eu sinto ele doce por causa do mel, mas eu também sinto ele cítrico por causa da flor de laranjeira africana. Mas ele é delicioso. Eu amei esse perfume aqui. Eu amei. Eu queria muito. Eu queria não. Eu quero voltar no Uruguai e fazer backup dele. Comprar outro e deixar guardado. E aí, passou uns dias, né? E ele tava custando 50 reais. 50. Eu paguei 100 no dia que eu comprei. E agora, ele está por 50 reais. Então, se você for no Uruguai, compra. Porque tá valendo a pena. Tá valendo a pena pelo preço e valendo a pena pela qualidade dele. Ele é um perfumão de qualidade, de presença, que vale muitos dinheiros. Vale muitos dinheiros, mas ainda bem que ele custa bem barato, tá, gente? Então, ó, para com esse preconceito aí que contratipo, que inspiração, não presta. Presta sim, tem muita qualidade. Eu amei demais e tô passando aqui pra vocês a minha sincera opinião. Se eu tivesse comprado, se eu não tivesse gostado desse produto, eu ia falar pra vocês. Não gostei, joguei dinheiro fora, não presta. É uma inspiração que não vale nada, mas valeu cada centavo. Valeu tanto que eu quero voltar na loja e comprar outro e deixar de reserva. Pra vocês verem o quanto, mas o quanto eu amei esse produto, o quanto ele é incrível, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele entrega aquela qualidade que a gente espera. Eu tô apaixonada, tô apaixonada mesmo. Eu amei, eu acho que de todos aqueles perfumes que eu mostrei pra vocês, esse daqui foi o que eu mais amei. Se você tava esperando por essa resenha, se você gostou do meu vídeo, você deixa aqui embaixo o seu gostei. Deixa também o seu comentário. Conta pra mim se você conhece o perfume Elisabe original. Se você não conhece, se você tem uma inspiração dele, deixa tudo aqui embaixo pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho de igreja, porque sempre que tiver vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar e aí você vem correndo pra cá, assistir o vídeo do dia e não vai perder mais nada. O meu esmalte e o meu batom, pra quem quiser saber, tá no vídeo anterior, que foi... No vídeo anterior não, foi num outro vídeo, que foi no vídeo de usados da semana. É, foi nesse vídeo aí que eu mostrei o esmalte e mostrei o meu batom também. Se você gosta desse tipo de vídeo de usados da semana, você também já se inscreve, porque esse vídeo sai todos os domingos, às 15 horas. E os vídeos normais, que não é de usados da semana, mas sim de outros temas, saem às terças e às sextas-feiras, às 18. Um super beijo pra você, fica com Deus, e eu te vejo no próximo vídeo. Eu espero por você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho